Bruno, o chat GPT-4, o maior lançamento de área atualidade que irá impactar muito a internet? Com certeza absoluta, mano. Surreal a parada. Eu vi a novo, né? Eu usei aqui ontem e tal. Usei tem uns dois dias e, tipo assim... Melhorou, mas continua ruim, né? Em relação à veracidade das informações. Esse que é um problema muito grande, né? A veracidade das informações. Então, ainda tá muito ruim. Espero que um dia melhore. Espero que um dia melhore. A veracidade é uma ferramenta muito boa, né? E tá ajudando muito, cara. Muito do crescimento do SEO. Ele é devido ao chat GPT e às ferramentas de inteligência artificial, que tá acelerando muitos processos que já eram feitos naturalmente, né? Então, eu mesmo, eu tô usando muito, 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 muito. A gente tá usando muito. Eu tô usando pra caralho o chat GPT pra fazer um monte de coisa. Que tá acelerando muito o processo. Hoje a gente consegue fazer planos que não dava pra fazer antes por conta da escalabilidade, mas que o chat GPT tá dando. Então, vai ter um impacto muito positivo, sim, mano. E aquele lance, né, mano? O cara... Tem muita gente vendo isso como uma ameaça, mas sim, muitas pessoas vão mesmo sofrer, mas a gente tem que ter a mentalidade que a gente tem que usar isso a nosso favor. Não ficar reclamando, não ficar... né? Usar a favor. Porque é um caminho sem volta, sem sombra de dúvidas, né? É um caminho sem volta. Porque ele é incompetente, mas as pessoas também são muito competentes, entendeu? Então, ele tá pau a pau. E pra ele poder passar a eficiência das pessoas não vai demorar muito, porque as pessoas são muito competentes no geral. Então, é fácil pra ele. Então, essas pessoas que são incompetentes, elas sim, cara. Elas estão muito preocupadas se vão perder a profissão delas, se vão perder o emprego. Mas quem realmente é profissional não deve temer isso, não, tá ligado? Os caras tão falando que vai acabar com advogado. Vai acabar, vai acabar, sim, com os merdas, né? Mas os bravos vão continuar se mantendo com inteligência artificial ou sem inteligência artificial. Se você tá com dificuldade pra poder monetizar o seu site, tudo que você precisa fazer é entrar no meu treinamento gratuito. Lá eu vou te ensinar como criar, posicionar e lucrar até ser gistos com sites de afiliado, mesmo que você seja um completo iniciante. Então, clica aqui e vai lá pro meu treinamento gratuito.